Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer para mais um vídeo de Reconstruindo, meus amigos! E estamos dessa vez aqui na França e com uma missão embaraçosa, meus amigos! Estamos aqui com RC Lens, um time francês que tem a sua tradição, tem os seus adeptos, o time já foi campeão da França uma vez, o seu principal título é um título francês, mas que já tem bastante tempo, na década de 90 e na temporada 97-98, E também tem uma super, uma Copa da Liga Francesa, né? São os únicos dois títulos da galeria de troféus do clube, meus amigos! E a nossa missão aqui vai ser aumentar essa galeria de troféus, né? Buscando mais títulos, e aí vamos ver quanto tempo a gente leva para bater o Paris Saint-Germain e conseguir levar o título francês, né pessoal? A missão não vai ser fácil, vai ser bastante complicado, porque campeonato francês é covardia disputar com o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain disputa um campeonato à parte, mas o principal foco desse vídeo vai ser isso, vai ser tentar bater o título francês aqui, deixar o Paris Saint-Germain em segundo plano. E se der para a gente buscar alguma competição europeia, né pessoal? É aquela famosa cereja do bolo. Então sejam todos bem-vindos, esse é o nosso desafio no vídeo de hoje, então bora lá! O nosso reconstrutor já está na área, bora lá dar uma conferida no elenco, que eu já dei uma olhada e confesso para vocês que me surpreendi até, o time tem alguns bons jogadores, então vamos tentar aproveitar eles, fazer eles evoluírem e ver se a gente consegue bater o título francês. Então bora lá! Então meus amigos, já começo mostrando aqui para vocês a formação padrão do time, né? Joga com aquela linha ali de 5 defensores, 3 no meio campo e 2 atacantes, então eu vou tentar priorizar usar a formação que vem nos times, né? Então eu vou contratar jogadores de acordo com a formação do elenco, então vamos ter que jogar aqui com 3 zagueiros. E aí apresentando o elenco para vocês, pessoal, a gente já começa com 4 goleiros aqui, não tem necessidade de ter isso tudo de goleiro, né? Porém, esse Farines aqui é um jovem goleiro da Venezuela, que já foi muito promissor, né? Mas ele chegou aqui no lens e não rendeu tudo aquilo que ele podia render, né? Mas é um bom goleiro, então acho que inicialmente está ok para a gente ficar com ele aqui. Na lateral esquerda temos aqui 4 opções, uma sendo emprestada e alguns jogadores de nível médio aqui, né? Nenhum que chame muito a atenção, então é uma posição que a gente vai precisar ao longo prazo. Na zaga aqui, né, pessoal, a gente só tem 5 zagueiros e o time joga na formação de 3 zagueiros, então a gente vai ter que contratar os 3 zagueiros aqui que jogam na equipe até razoáveis, né? Esse Danço aqui é um cara até promissor, já foi promissor, né? Esse Medina aqui não conheço mais, vamos tentar apostar nele pelo menos nesse início, né? Ver se ele vai evoluir. Então acho que inicialmente a gente poderia trazer mais um zagueiro aqui para formar a trio com o Danço e o Medina. Na lateral direita temos apenas 2 jogadores. Por enquanto dá para a gente usar esse Klaus aqui, um jogador razoável, né? 79 de overall. No meio campo aqui, que eu me surpreendi porque temos algumas peças interessantes. A começar por esse Berg aqui norueguês, que aparentemente ele pode evoluir. Esse Fofaná aqui, uma grata surpresa, né, pessoal? Na temporada passada, na vida real, ele fez uma belíssima temporada, é o capitão do time. Então é um jogador que eu vou priorizar manter aqui. Assim como esse volantão do Corrê, jogador de malha aqui. 21 anos apenas, 75 de overall, galera. Então vamos tentar manter esses dois meio campistas aqui. E aí a gente poderia contratar um meia, né, porque o nosso camisa 10, Kakuta aqui, quem não se lembra, né? Quem joga FIFA aí há mais tempo pode lembrar dele. Ele teve passagens pelo Chelsea, né? Nunca vingou o que se esperava e está aqui perdido aqui na França. E aí no ataque a gente tem algumas opções bem razoáveis. O destaque é esse jogador aqui, português, Costa, de apenas 20 anos, 72 de overall. Então é um time que vocês percebem, né, galera? É um time que tem algumas peças interessantes. E aí tem esse atacante aqui, Calimoindo, muito promissor. Jogador de 76 de overall com 19 anos. E eu estou pensando em fazer o seguinte, pessoal. Não sei se eu mantenho ele aqui no time, porque vocês estão vendo. Ele é do Paris Saint-Germain. Se ele jogar, ele vai se valorizar para a gente comprar ele na próxima temporada. Ele vai ficar caro. Então eu acho que a princípio eu vou deixar ele emprestado aqui na temporada, nessa temporada. E se der para a gente comprar ele na segunda temporada, aí a gente contrata. O outro atacante é esse aqui, mas eu quero um cara melhor. Então eu vou priorizar aqui inicialmente um atacante, um zagueiro e um meio campista. Porém, já mostrar aqui para vocês que a gente tem apenas 16 milhões de euros, né, pessoal? Então eu vou tentar vender alguns jogadores primeiro para depois contratar. Então, dito tudo isso, apresentada a formação, o elenco. Bora lá começar as reformulações, né, pessoal? Vou contratar alguns jogadores aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. E aí, meus amigos? Estou de volta aqui da janela de transferências. E consegui fazer três ótimas contratações, pessoal. Já começando por esse baita zagueiro aqui do Lyon francês, Luqueba. 18 anos apenas, o cara já tem 75 de overall, né, pessoal? Com certeza ele vai estourar aqui no nosso time. Trouxe aqui, vindo da Itália, jogador de costa do Marfim Traore, aparentemente bem promissor. Então trouxe ele ali para ser o cara mais ofensivo do nosso meio campo. E aí, para reforçar o nosso ataque, né, pessoal? Para fazer dupla ali com o Timothy Weah. Esse, para fazer dupla com o Calimuendo, melhor dizendo, né? Timothy Weah, jogador dos Estados Unidos. Ele é um cara que já foi promissor também. E aí, com essas três contratações, né, pessoal? Nosso time aqui vai ficar dessa maneira. Então a gente coloca aqui o Weah para ser titular aqui ao lado do Calimuendo. Então temos uma dupla de ataque de jogadores jovens, rápidos e habilidosos, né? O Traore encostando neles ali, uma volância bem forte com o Fofanaio do Corrê. E aí o Luqueba assume a zaga aqui ao lado do Dance e do Medina. As laterais com o Klaus e o Frankowski aqui. Então esse vai ser o time para a temporada. É um time bem mediano, né, pessoal? Algumas peças bem fracas ali no banco de reservas. Porém, acredito que dá para evoluir bastante esses jogadores ao longo de uma temporada. E vamos ver, né? Meu objetivo é um meio de tabela ali. E o time não é tão bom assim. Se a gente ficar entre os 10 primeiros, eu já vou me dar por satisfeito. Então esse vai ser o objetivo. Bora lá. Vamos avançar até o final da temporada e ver, né? Qual vai ser o desempenho desse time. E aí, meus amigos? Estamos aqui no final da temporada. E pelo menos o rebaixamento a gente passou longe, né, pessoal? E olha que campanha vexatória do Bordô. Vamos ver onde está o nosso time. E ficamos aqui na nona posição. Com uma campanha bem regular, né? 14 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 2 gols de saldo. Uma campanha bem mediana, né? Nenhuma novidade no título, né, pessoal? Paris Saint-Germain campeão com mais de 20 pontos de vantagem. Até aí, nenhuma novidade. Mas, conforme eu falei para vocês, né? Eu esperava ficar entre os 10 primeiros. A gente conseguiu. Então, na próxima temporada, dá para a gente tentar sonhar com coisas melhores, né? Nas outras competições aqui da França, uma final bem alternativa da Copa. E aqui é o torneio de acesso, né? Que não interessa muito para a gente. Nas competições europeias, deu Chelsea contra o Vila Real. O EFA Champions League deu Paris Saint-Germain. Olha só, o Paris Saint-Germain levou tudo, hein? Champions League e campeonato francês. E na Conference League aqui, deu Lyon. Então, os times da França indo bem. Mas, eu estou curioso, é para ver o nosso time, né, pessoal? O artilheiro, só para avaliar, foi o Mbappé com 29 gols. Mas, olha o nosso Kalim Moendo, meus amigos. Fez 21, fez uma belíssima temporada. E, olha a evolução que o time teve, hein, pessoal? Olha isso. Todo mundo ganhou bastante overall. A gente está com a moral baixa ali, né? Da diretoria. Então, Kalim Moendo, vamos ver quanto que ele está avaliado. É isso que eu falei, né? 27 milhões de euros. Mas, vamos tentar comprar ele aqui na próxima temporada, né? Ele está avaliado num valor de mercado bem caro, porque ele evoluiu bastante. O nosso E.A. chegou muito bem, hein? 12 barra 8. O Klaus, nosso lateral barra ala, que veio muito bem. O garotão português Costa, que veio bem do banco. Nosso lateral fez uma boa temporada. Nosso capitão também. O Traorê chegou. Eu esperava mais dele, né? Ele evoluiu, mas só fez dois gols. Os outros jogadores aqui também tiveram números bem discretos. E aí, na evolução, é o lado bom, né, pessoal? Todo mundo ganhou bastante overall. Todo mundo evoluiu com destaque para o Kalim Moendo aqui. O problema é que ele já está avaliado em 27 milhões de euros. Mas, de toda maneira, eu vou tentar contratar ele aqui na próxima temporada. Porque ele já é um jogador do nosso time, né? Então, é bom a gente comprar ele, porque ele já está acostumado, adaptado aqui com o elenco. Porém, a gente vai ter que pagar uma boa grana para o Parênsia Germain. Então, no overall, todo mundo evoluiu. O time evoluiu bastante. Foi uma temporada ok dentro do esperado, né, pessoal? O time evoluiu. E na próxima, dá para a gente começar até a sonhar em tentar classificar para uma Europa League. E buscar voos mais altos, né? Então, esse foi o fim da nossa primeira temporada. Bora lá. Sem mais delongas. Já vamos para a segunda. E aí, a prioridade vai ser contratar o Kalim Moendo. Então, bora lá. Chegamos aqui, então, pessoal, na segunda temporada. E vocês já percebem aí, né, galera? Apenas 20 milhões de euros. Então, vai complicar bastante a nossa vida. Porque o Kalim Moendo, né? Ele está avaliado num valor bem mais caro do que esse. Então, eu gostei do time. O time está interessante, com boas peças. Eu vou tentar fazer o seguinte. Vender alguns jogadores do banco aqui. Para a gente ter grana para trazer o Kalim Moendo. Se não der, aí a gente vai ter que partir para um plano B, né, pessoal? Essa vai ser a prioridade. Então, daqui a pouco eu mostro aqui para vocês. Estamos de volta aqui, pessoal. Então, infelizmente, né? Conforme eu mostrei para vocês, o nosso Kalim Moendo estava muito caro. Aí, eu parti para o plano B, né? Achei esse Lacina Traorei aqui. Se eu não me engano, esse cara foi revelado pelo Ajax. Está jogando aqui no Shakhtar. Então, ele chega com 21 anos. 77 de overall. Eu espero que ele evolua. Aí, eu achei esse cara aqui nos passes livres. Eu contratei só para ficar no banco de reservas. Então, o nosso elenco vai ficar dessa maneira para a temporada, né, pessoal? Já tem uma média de overall bem legal, bem bacana. Creio que está acima ali dos 76, 77, 78 a nossa média geral do elenco. Então, é um time mediano para bom, né? Dá para a gente ficar na primeira página de novo, acredito. Mas, vamos ver se o nosso time consegue dar aquele salto e beliscar alguma competição europeia, né? Isso que eu espero. Esse vai ser o meu sonho para a temporada. Então, bora lá. Já vou avançar até o final e vamos ver qual vai ser o nosso desempenho. Chegamos aqui, então, pessoal, no final da temporada. E já mostrando para vocês que a nossa dupla de ataque foi muito bem. O EA 20 gols e o Traoré 17. O nosso time está evoluindo bastante, meus amigos. Mas, olha essa classificação. Olha o que faz o nosso lens, meus amigos. Deixamos ali o Olympique de Marseille para trás e entramos no G4. Nenhuma novidade no título. Paris Saint-Germain campeão disparadamente. O Nice foi o vice-campeão. O Lyon terceiro. E o nosso time numa quarta colocação sensacional, hein, meus amigos? Que evolução. O Rennes ficou em quinto e o Marseille em sexto. Então, deixamos aqui o Marseille e o Mônaco para trás. E vamos aqui pegar uma Europa League, se eu não me engano, né? O quarto lugar da França dá uma vaga na Europa League. Na Copa aqui, o nosso time foi bem e parou nas quartas de final, né? Saindo para o Lyon. Até aí, tudo normal, né, pessoal? Nas competições europeias, mais uma vez, Paris Saint-Germain campeão da Supercopa. Manchester United campeão da Champions. Real Sociedad da Europa League. E na Conference League deu valência. Então, belíssima temporada do nosso time. Já mostrei aqui para vocês que todo mundo ganhou bastante overall. O time evoluiu bastante. E aí, nas estatísticas finais da temporada, mais uma bela temporada do Timothy Uéa. 22 gols. O Traoré chegou bem demais no nosso time. Meteu 18 gols e ganhou 5 de overall. O outro Traoré, né? O Hamed Traoré aqui. 13 barra 12. Agora sim, ele fez uma baita temporada. É isso que eu espero dele. Nosso capitão muito bem. Mais uma vez, esse Clown muito bem. Nosso lateral também. Olha o Luqueba. Nosso zagueirão explodiu aqui nessa temporada. Fez 3 gols. Deu 2 assistências. E evoluiu bastante. E aí, né, pessoal? Nosso time já começa a ter uma média de overall bem legal, né? Então, o Luqueba, o Traoré e o Uéa são os overalls mais altos com 83. Uma galera aqui na faixa dos 80. Alguns 79, 78. Então, nosso time já começa a ficar bastante competitivo, né, pessoal? Conseguimos aqui um belíssimo quarto lugar na Ligue 1, né? E na temporada que vem vai ter competição europeia. Então, a gente provavelmente deve ter mais grana. Vai dar pra reforçar ainda mais o nosso elenco. Então, é isso que a gente vai fazer. Bora lá pra terceira temporada. E aí, meus amigos? Chegamos aqui na terceira temporada. Agora sim, um pouco mais de verba de transferência, né, pessoal? Por volta ali de 50 milhões de euros. Não é uma grana tão alta. Mas o bom é que o nosso time já tá bem bacana, né? Então, eu vou reforçar as posições mais carentes aqui. Disparado ali é a nossa lateral esquerda, né? A posição mais fraca. E aí, né, pessoal? Tô numa dúvida cruel aqui se eu trago um outro goleiro melhor que o nosso Farines. Ou um novo zagueiro. Ou um meio campista. Então, não sei ainda. Vou decidir aqui. Então, prioridade vai ser um lateral esquerdo. E se sobrar grana, a gente traz mais um jogador. O restante do elenco tá bacana. Então, daqui a pouco eu mostro aqui pra vocês. Voltando aqui, então, pessoal. Da janela de transferências. E conforme eu falei pra vocês, né? Priorizei um lateral esquerdo melhor do que o que a gente tinha. Então, trouxe esse trofê aqui. Jogador francês mesmo jogando aqui na França. Apenas 21 anos. 78 de overall. Trouxe esse jogador africano aqui. Camará. Bom volante com overall mais alto do que o nosso Colibali, né? E esse garoto aqui tava nos passes livres. Eu trouxe só pra composição de elenco. E aí, com esses dois jogadores, né, pessoal? Nosso time já fica bem melhor, né? Então, overall 80 aqui no meio campo. Pra fechar o nosso meio campo. Um lateral esquerdo mais promissor. Então, o time vai ficar dessa maneira. Eu vou apostar ainda nesses dois defensores aqui. E se eles não evoluírem, aí na próxima temporada a gente vai ter que trazer zagueiros, né? Então, esse vai ser o time. O nosso banco de reservas tem o nosso Costa ali jogando bem, evoluindo bastante. Então, o time já fica mais competitivo. E vai ser esse o time pra temporada. Lembrando que a gente tem Europa League, né, pessoal? Então, vamos lá. O meu sonho é terminar no G4 de novo. Mas, se o quarto lugar dá uma vaga na Europa League, vamos tentar ficar ali no terceiro lugar, pelo menos, né? Pra gente sonhar com uma Champions League na próxima temporada. Esse é meu objetivo. Então, vamos ver, né? Se o time vai dar conta do recado. Então, bora lá pro final da temporada. Chegando ao fim de mais uma temporada com o nosso primeiro título, meus amigos. A Copa da França tem dono e é o nosso Lens. Então, mostrar aqui pra vocês a nossa campanha. Olha só. A gente eliminou o Lille. Depois, o Nice. Depois, o Brecht, né? Um adversário mais acessível. O Clermont, na final. Um belo jogo contra o Olympique de Marseille. O nosso time vence e é campeão da Copa da França. E mostrar pra vocês. Olha a temporada do nosso time, meus amigos. Ficamos apenas atrás dele, né, pessoal? O temido Paris Saint-Germain, que mais uma vez é campeão disparado aqui do campeonato francês. No campeonato dos normais, né? A gente foi o primeiro aqui, deixando o Mônaco, o Marseille, o Rennes, o Lyon, o Lille. Todo mundo ficou pra trás e a gente foi os vice-campeões nacionais. Então, uma temporada espetacular, né, pessoal? O que a gente poderia fazer, a gente fez. Foi campeão da Copa da França e o campeonato francês, infelizmente, não tem disputa, né, galera? O Paris Saint-Germain muito à frente. Mais de 20 pontos na frente. E aí, as competições europeias, né? Manchester United, campeão da Supercopa. Manchester United, mais uma vez campeão da Champions League. Tomara que na vida real aconteça isso. Vila Real ali, campeão da Europa League, da Conference League. Deu aqui o Valencia. Só voltar aqui na Europa League que o nosso time tava disputando, né? Então, vamos ver como que foi a campanha. Olha só, passamos em primeiro aqui da fase de grupos. Aí, depois, veio a rodada preliminar, né? A gente eliminou um confronto francês aqui contra o Nice. Eliminamos eles. E aí, paramos aqui nas quartas de final contra o Vila Real. Aí, não tinha muito o que fazer, né? Pegamos um time mais qualificado. E o Vila Real, a gente pode se dar ao luxo de dizer que saímos para o time que foi o campeão, né, pessoal? E aí, no campeonato francês, a artilharia foi do Neymar. Mas, o nosso Traoré fez 18 gols, uma bela campanha. Então, vamos ver a evolução. Olha isso, galera. O nosso time já dá uma belíssima evolução. O que a gente já vê, já nota logo de cara, é jogadores como o EA, Traoré e o Loqueba explodindo. E jogadores como o Medina, o Danço, puxando o overall para baixo, né, pessoal? Então, nas estatísticas gerais aqui, o Traoré, mais uma belíssima temporada. 23-9, baita jogador. O companheiro de nome dele, o outro Traoré, também foi bem. 20-7. Nosso capitão fez uma temporada espetacular. 17 gols e 9 assistências. O EA fez apenas 10 gols. O nosso turco aqui vindo do banco, 8 gols. O Klaus, mais uma boa temporada. Quem decepcionou um pouco, né, pessoal? Foi o Costa aqui. Ele estava vindo bem do banco de reserva nas últimas temporadas, né? Fez apenas 2 gols. E na evolução, a gente já começa a ter garotos explodindo, como esse Loqueba aqui. Que baita zagueira, hein, pessoal? Olha a velocidade desse cara. O cara está com 88 de overall, com 21 anos apenas. O Traoré aqui bate os 87. O EA também. O outro Traoré, 85. Então, a média de overall do nosso time já está bem legal, né, pessoal? E a próxima temporada tem o UEFA Champions League. E para o UEFA Champions League, a gente vai ter que reforçar o time todo, né, pessoal? Principalmente o nosso sistema defensivo, porque o Dancio Medina está puxando o overall ali para baixo, né? Então, o Loqueba precisa de zagueiros melhores. Essa vai ser a minha prioridade. Então, bora lá para a próxima temporada. E aí, pessoal? Chegando aqui para mais uma temporada, teremos por volta de 63 milhões de euros. E é uma temporada que eu quero que o nosso time brigue lá em cima pelo título novamente, né, pessoal? Brigar pelo título é até complicado, porque o Paris Saint-Germain disputa um campeonato à parte. Mas aí, as posições mais carentes é aqui a nossa defesa, né, pessoal? Então, eu vou tentar trazer um goleiro e um zagueiro, pelo menos. Ou dois zagueiros. Vou avaliar aqui o que vai ser melhor. Daqui a pouco eu mostro aqui para vocês. E aí, meus amigos? Voltando na janela de transferências. E chegaram bastante reforços aqui para o nosso time, pessoal. Dois jogadores dos passes livres. Esse atacante aqui pode ser regém de algum jogador. 76 de overall com 28... Com 18 anos, né? Melhor dizendo, para a nossa composição de banco. Acredito que ele vai evoluir bastante. Chega aqui para o nosso gol. Overall 86. Keylor Navas estava sem time, né, pessoal? Eu aproveitei. Eu vendi o nosso Farines. Trouxe o Navas aqui para ser o goleiro. Porque ele está com o overall bem alto. Isso vai ajudar na simulação. E aí, eu pensei na composição de banco, né, pessoal? Trouxe aqui o Dinhe. Com o overall mais alto para ser titular. Esse Fulguini aqui para ser um cara bom do banco de reservas. E aí, trouxe o Indy K. Para ser o nosso zagueiro titular. Com esses jogadores. O nosso time fica dessa maneira, né, pessoal? Um time bem competitivo. Eu esqueci de mostrar para vocês. Mas na temporada passada, no finalzinho. Eu trouxe esse Dio Amand aqui. Era um zagueiro que estava em fim de contrato. Então, ele está aqui com 23 anos e 79 de overall. Vamos ver se ele evolui. E aí, vocês percebem que o nosso banco de reservas fica bem legal. Com ótimas opções, né, pessoal? Então, esse é o time para a temporada. É um time bem competitivo. Não é aquele time apelativo. Mas vamos ver, né? Se a gente consegue brigar pelo título do Fãs 3. O que é quase impossível, né? Disputar com Paris Saint-Germain. E aí, é uma temporada de Champions League. Vamos ver o que o nosso time apronta, né? Então, esse é o elenco. Esses são os jogadores. Então, bora lá para o final da temporada. Ver qual vai ser o desempenho do nosso time. E aí, pessoal? Voltando aqui no final da temporada. Mostrando para vocês que aumentamos a nossa sala de troféus, pessoal. A temporada começou aqui com a Supercopa. E olha isso. A gente empata com Paris Saint-Germain. E vence a disputa de pênaltis por 4x3. Então, a Supercopa é do nosso Lens. E a Copa da França, mais uma vez, é nossa, meus amigos. Mais uma vez, chegamos na final aqui. Então, eliminamos o Nantes, o Strasbourg. O Olympique de Marseille é na semifinal. E batemos o Mônaco na final. Então, mais um troféu aqui para a gente. E na Ligue 1, né, pessoal? Mais uma vez, a gente briga pelo título. Briga pelo título, assim, entre aspas, né? A gente faz uma belíssima campanha. Mas é muito difícil disputar com Paris Saint-Germain, né, pessoal? A diferença é abissal. O nosso time faz uma excelente campanha de 23 vitórias. Faz 74 pontos. E mesmo assim, fica 13 pontos atrás do Paris Saint-Germain. A diferença é muito grande, né, galera? É muito grande. E era uma temporada de Champions League. Então, vamos ver na Champions o que o nosso time aprontou, né? O Atlético de Madrid foi o campeão. Na fase de grupos, olha só. O nosso time passa na primeira posição do grupo. Vem as oitavas de final. A gente bate o Vila Real na revanche, né? Eles tinham eliminado a gente na Europa League. Aí vem as quartas de final. E olha quem é o carrasco, pessoal. Olha quem é o carrasco. Paris Saint-Germain elimina o nosso time. E a gente bate quartas de final de Champions League. Na nossa primeira disputa de Champions League. Espetacular. E aí, né? O Atlético de Madrid vingou a gente. Eliminou o Paris Saint-Germain e foi campeão da Champions. Na Europa League deu o Frankfurt. E na Conference League deu o Aston Villa. E aí, mostrar pra vocês que tem artilheiro de Ligue 1. E é o nosso Traoré com 22 gols. Empatado ali com o jogador do Angers, né? Mas ele fez mais gols que o Neymar e o Mbappé, meus amigos. Que temporada. Agora vamos ver o nosso time. Olha esse time que a gente formou, pessoal. Olha a evolução. O time tá muito bem. Nas estatísticas aqui. Olha o que faz Lacina Traoré. Uma temporada de 35 gols, meus amigos. O outro Traoré bate a casa dos 90. Mete 21 barra 9. O Timothy Weah, 19 barra 8. Isso que eu falei, né, pessoal? Fulguini aqui. Opção de banco de reservas. E olha só como que o cara entrou bem. Fez 9 gols barra 8. O Fofaná, nosso capitão, muito bem. O Marcante também entrou bem. Meteu 4 gols. Esse Klaus aqui tá me surpreendendo. Barbaridade. O cara com 32 anos bate 86 de overall. Sensacional, né, pessoal? E o Luqueba aqui. O que dizer desse zagueirão? 90 de overall com 22 anos, né, pessoal? Ele é o overall mais alto do nosso time. Juntamente com o nosso Hamed Traoré aqui, que bate os 90 também. O E.A. e Traoré 89. Klaus 86. Fofaná 86. O time fica com uma média de overall muito alta. Já tá um elenco bem bacana, né, pessoal? O time fez uma campanha espetacular. Dentro do possível. A gente levantou dois troféus. Chegou em quartas de Champions. Mas o Paris Saint-Germain disputa um campeonato à parte, né, pessoal? Então a gente vai ter que dar uma apelada aqui na próxima temporada. Vou tentar contratar algum jogador do Paris Saint-Germain pra ver se a gente consegue finalmente ser campeão francês, né? Então bora lá. Vamos pra mais uma temporada. E aí, galera? Chegando aqui, então, teremos próximo de 100 milhões de euros pra reforçar o nosso time, né, pessoal? O elenco tá bacana. Tá um time bem competitivo. E aí o que eu vou priorizar, né, pessoal? Vai ser trazer um zagueiro de melhor nível e um meio campo de melhor nível também. Então com essas duas posições o nosso time vai ficar com uma média de overall extremamente alta. E aí eu acredito que vai dar pra tentar, pelo menos, fazer frente. Ficar numa pontuação mais próxima do Paris Saint-Germain. E pra isso, né, pessoal? Vamos usar aquela tática. Vamos tentar desfalcar o Paris Saint-Germain. Vou ver se dá pra contratar algum jogador do time deles, né? Pra ver se a gente consegue bater o título francês aqui. Então daqui a pouco eu volto com as contratações. Estou de volta aqui na janela de transferências, né, pessoal? E conforme prometido, chega um craque português aqui, Renato Sanches, com experiência de Ligue 1. E olha onde ele tava jogando, pessoal. No Paris Saint-Germain, em fim de contrato. Aí a gente contrata ele aqui pra ser reforço do nosso time. Oportunidade de mercado, assim como o Jake Grealish, que também estava no Paris Saint-Germain. E também em fim de contrato. Então, praticamente, eu torrei nossa grana toda nos dois jogadores aqui. E aí, de quebra, a gente encontra o De Vrij aqui nos passes livres, meus amigos. E agora, com esse time e com esse elenco, dá pra gente... Pelo menos se a gente não for campeão, né, pessoal? Dá pra diminuir a diferença pro Paris Saint-Germain. Então, esse é o nosso novo time titular. Acredito que com esse time, com esse elenco, dá pra gente brigar pelo título. Esse é o meu objetivo, é isso que eu espero. Então, bora lá pro final da temporada. E aí, pessoal? Chegando no final de uma temporada espetacular. Mais troféus para o nosso Lens aqui, meus amigos. E, novamente, a temporada começou com a Supercopa. E quem foi o campeão? O nosso time em cima do Paris Saint-Germain. Aí, na Copa, dessa vez, deu ruim, né, pessoal? A gente saiu aqui numa zebraça. Fomos eliminados nas quartas de final. Porém, entretanto, veio a Ligue 1, meus amigos. Uma campanha de 27 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas coroam o nosso time. Finalmente conseguimos o objetivo, né, pessoal? Que era ser campeão francês, deixando o Paris Saint-Germain na segunda posição. Mas, olha isso. A campanha do nosso time foi espetacular com 89 pontos. E o Paris Saint-Germain, meus amigos, ficou a 3 pontos do nosso time. Foi por pouco, mas a gente conseguiu o objetivo. Então, o meu objetivo era esse. Era ser campeão francês, deixando o Paris Saint-Germain para trás. E aí, deu certo. A tática de desfalcar o elenco deles, né, pessoal? As outras competições, o Frankfurt foi campeão da Supercopa. E vou mostrar para vocês o que aconteceu. Olha quem está na final da UEFA Champions League, galera. É inacreditável, mas é verdade. Olha só. Passamos aqui num grupo tranquilo, né, com Esparta Praga, Frankfurt e Real Sociedad. Passamos na segunda posição. Olha a campanha que faz o nosso leen, meus amigos. Eliminamos aqui o gigantesco Real Madrid, o maior campeão europeu, por 5x3, ganhando de 3x1 no Bernabéu. Quartas de final, a gente passa apertado ali pelo Leipzig. 3x2 no agregado. Semifinais, a gente elimina um poderoso Manchester City. E aí, na final, vamos pegar o Borussia Dortmund, que eliminou o Bayern de Munique no Clássico na outra semifinal, meus amigos. Então, uma temporada simplesmente espetacular. As outras competições estão aqui. E aí, vamos ver o nosso time, né, pessoal? Como que ficou, porque o time deve ter evoluído demais. E olha quem é o artilheiro da UEFA Champions League. Traoré leva artilharia com 10 gols. E na Ligue 1, né, pessoal? Olha o que faz o Traoré. Também foi o artilheiro com 29 gols. Então, o nosso atacante simplesmente explodiu aqui no nosso time, né, galera? Então, o time fica aqui dessa maneira. O Traoré bate incríveis. 92 de overall, meus amigos. Olha só. E vocês estão vendo ali, né, que o nosso zagueirão não está ali no time titular, porque ele se lesionou ao longo da temporada, né? Então, o João Amante está ali. Então, vamos ver os overais do nosso time, como que termina. Então, o Traoré. Olha a temporada do garoto, meus amigos. O cara meteu 39 gols e fez 11 assistências. O Lacina Traoré, 25 barra 5. Renato Sanches chegou com tudo no nosso time. 13 barra 7. Timotiu EA, 12 barra 10. O Fulguini, excelente jogador que veio do banco de reservas. O Dinhê, que baita contratação, né? Segurou bem as pontas do overall e até ganhou o overall, né? E aí, todo mundo veio bem. O Grealish, né? Entrou e fez 3 barra 2. O Luqueba, mais 2 gols, né? Então, o time ficou incrível, né, pessoal? Então, ficamos aqui com 4 jogadores na casa dos 90. O Lacina Traoré, 92. O EA, 91. O Traoré, 91. O Ilukeba, 91. O restante do time, numa média de overall muito alta, né, pessoal? Então, já quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam desse time? O time ficou sensacional. O nosso Keylor Navas, com 39 anos, segurou o overall de 83 ali. E bora lá ver se o nosso time consegue ser campeão da Champions League. O que seria inacreditável, né, pessoal? Então, bora lá. Vamos para o jogo. Vamos acompanhando a partida aqui. E no finalzinho do segundo tempo, a gente entra para curtir a festa. Se o nosso time conseguir ser campeão, né? Bora lá para o jogo. Olha o Borussia. Ai, ai, ai. Que golaço do Abraham. Baita gol. E o Borussia Dortmund faz 1x0. Olha o contra-ataque do nosso time. Que jogada, que jogada e que gol incrível do Traoré. Sensacional, o Traoré empata. Que golaço, meus amigos. Vem o Borussia. Ai, ai, ai. Na cara do gol. Bruno Guimarães. É gol do Borussia Dortmund. Eles fazem 2x1. E vem o nosso time. Na tabela, tentando empate. Que jogada, que bola, que bola, que golaço. Está lá dentro. É 2x2. É gol do monstro Traoré. Que jogador sensacional. Vem o nosso time. No finalzinho. Olha o gol, olha o gol. Vamos, vamos. Incrível, o goleiro pegou. Inacreditável, meus amigos. Olha a pressão do nosso time. Vamos lá, vamos lá. Vem bola contra o Traoré. Rolou. Traoré na tabela. Pega o goleiro. Vamos entrar no jogo, meus amigos. Vamos entrar no jogo. Tem escanteio aqui para o nosso time. Bora lá tentar fazer um golzinho de escanteio. Jogadinha ensaiada aqui. Vamos chamar o nosso Traoré, que está jogando muito. Avança. Vem o Traoré. Puxou. Pelo meio. Grande bola. Leva para a direita. Vai bater. A bola desvia. Avança. Pode dar contra-ataque. Ai, 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 ai. Olha o contra-ataque do Dortmund. Vamos lá. Se a gente roubar essa bola. Nossa, se roubar. Se roubar. Roubamos. Avança. Vamos lá. Vem. Bola ali. Pelo meio. Vem o nosso capita. Passa lá, Traoré. Passa lá. Vem bola nele. A zaga tirou. Dá tempo do último lance. Vamos lá. Vamos tentar o gol no último lance. Avança. Vem bola. Traoré. Tabelou bonito. Olha a jogada. Parte para dentro. Adiantou demais. Vambora. Vem bola. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo, meus amigos. É tudo igual. Tem prorrogação. Então, vamos lá. Vamos acompanhar o nosso time aqui na simulação. Olha, olha o lance. Olha o lance. Olha o lance. Chega o nosso time. É pênalti. O juiz marca pênalti, meus amigos. Vamos lá. Vamos entrar no jogo. Tem pênalti o nosso time. Poderemos sair na frente aqui. Vamos lá. Vão meter gol. Vão meter gol. Traoré. Ah, eu não acredito. Inacreditável, pessoal. Olha o que eu fiz. Não acredito que eu errei esse pênalti. Mas o Kubo é um baita goleiro. Vamos tentar fazer o gol no escanteio, então. Vem bola. Para a área. Tira a defesa de qualquer jeito. Vai sobrar a bola. Vai dar contra-ataque. Avançando. Vem bola. Fim do primeiro tempo da prorrogação. Avança o nosso time no contra-ataque. O passe não. Avança pela esquerda. Vem o Borussia. Bola roubada. Vem bola ali. Pelo meio. Olha o perigo. Ai, ai, ai. Vem o Borussia. Roubou a bola. Perdeu o nosso zagueirão. Ai, ai, ai. Botou na frente. Luqueba, não. Nava sensacional. Vamos lá, vamos lá. Pode dar contra-ataque. Vamos no contra-ataque. É o último lance do jogo. Vamos, Traoré. Vamos. Vai para frente. Vai para frente. Bola nele. Será que domina? A zaga tira. Afasta a zaga. Quase. Acabando o jogo. Vamos segurar a defesa. Vamos segurar. Avançando. Avança. Vem o Borussia Dortmund. Finalzinho de jogo. Último ataque vai ser dos caras. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Avança o Dortmund. Boa antecipação. Vamos lá. Nosso capitão roubou a bola. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vamos, Traoré. Vem o melhor do mundo. Avança, Traoré. O craque do time. Segurou. Puxou errado. Não acredito. É fim de jogo, meus amigos. E tudo será decidido no drama dos pênaltis. É, pessoal. Vamos lá, então. Vamos ter que contar com a sorte aqui nos penaltis. É gol do Dortmund. 1x0. Avança. Vamos lá. O Traoré perdeu o pênalti no jogo. Eu não acredito. Mais um pênalti perdido. Vamos lá, Navas. Vamos lá, Navas. É gol. Ai, ai, ai. Nosso time está batendo mal. Vamos lá. Vem Renato Sanchos. O português. Boa. Avança. Vem o Dortmund. Vamos lá, Navas. Vamos lá. Keylor Navas. Keylor Navas faz a defesa. Avança. Lassina. Traoré para o gol. É gol do Leis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Navas. Vamos, Navas. Mais uma defesa. Mais uma defesa. Vem o Dinheiro para a bola. Vamos lá, Dinheiro. Vamos lá. Não, Dinheiro. Não, Dinheiro. Vem lá. Bruno Guimarães. Na trave. Perdeu. Se o nosso time fizer, o Lens será o campeão da UEFA Champions League. Olha a pressão. Olha a pressão nas mãos. Nos pés de Timothy Weah. Aqui vai para a bola. É gol. É gol. E o Lens inacreditavelmente vai ser campeão da UEFA Champions League, meus amigos. Inacreditável que acontece. A gente começou perdendo. Perdemos o pênalti durante o jogo. Mas aí, na hora da decisão, o RC Lens é campeão da UEFA Champions League, meus amigos. Sensacional. Que temporada espetacular, hein, pessoal. Fomos campeões da Supercopa, campeões da Ligue 1 e campeões da UEFA Champions League. Então, já quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam desse time, desse elenco? Os dois Traorês ali jogaram demais, né? Fizeram uma temporada espetacular. E o nosso Lens consegue um título sensacional, né, meus amigos? Batendo o Borussia Dortmund na final. Numa temporada espetacular. O time evoluiu bastante. Então, quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aí se vocês conheciam esses jogadores que a gente contratou aqui para o nosso elenco. E o capitão. O capitão vai levantar a taça. Levanta o troféu da Champions League. O Lens é campeão do maior torneio de clubes do planeta. Sensacional. Sensacional, né, pessoal? Que time, que festa da torcida. Uma final entre França e Alemanha. Deu o França aqui. E boa parte dos jogadores do elenco do Lens a gente manteve aqui, né, pessoal? A montagem do elenco foi boa. Conseguimos deixar o Paris Saint-Germain para trás. E conseguimos a cereja do bolo. Que é a UEFA Champions League, né, pessoal? Enquanto o nosso time vai festejando. Vamos curtir a festa juntos. Queria agradecer demais a quem acompanhou até o final. Tamo junto demais. Quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vídeos aqui praticamente todos os dias de modo carreira, de reconstruindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais vídeos como esse de reconstruindo, de modo carreira e muito mais, pessoal. Então, agradeço demais a quem acompanhou. Se puder fortalecer com like, comentando, compartilhando o vídeo, ajuda bastante o canal. Então, vou ficando por aqui. Abração pra todos. Falou e fui! 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 Fui!